60 mulheres da zona norte de Manaus passaram a ser procuradoras legais. Elas receberam formação do curso realizado pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa aqui do Estado. E agora se tornam multiplicadoras nos trabalhos de combate à violência contra a mulher. A Inês ainda vive a dor de lembranças violentas do passado. Sofreu diversas agressões físicas do ex-companheiro. Em um dos casos, quase ficou cega. Ele me deu um muro no meu olho. Eu não tinha reparado ainda. Aí quando eu dei para o conto, estava roxo, fechado o meu olho. Não conseguia olhar direito. Eu senti arrasada, muito triste. Porque meus filhos eram pequenos. Até hoje eu não esqueço disso. Dói ainda. Dói muito. A gente nunca esquece, né? Na Assembleia Legislativa do Amazonas, ela e outras 60 mulheres da Zona Norte de Manaus participam do curso Procuradoras Legais, com palestras que tratam de violência doméstica. A meta é formar multiplicadoras para ajudar outras mulheres no local onde moram. Cada turma dessa forma cerca de 60 mulheres que voltam para os seus bairros, para as suas ruas, com uma capacitação, sabendo o que é violência psicológica, o que é violência econômica, violência patrimonial, violência física, saber dos seus direitos em relação ao reconhecimento de paternidade, em relação ao divórcio, em relação ao recebimento de pensão por parte de seus filhos. E essas mulheres passam a ser multiplicadoras. Elas vão ser uma procuradora da mulher ali da sua rua, da sua comunidade, e elas formam ao final um grupo de WhatsApp e esse grupo vai trazendo as denúncias. Todos os dias, cerca de 22 medidas protetivas são solicitadas na Delegacia da Mulher, no bairro Parque 10, em Manaus. A meta é evitar que homens violentos voltem a se aproximar das ex-companheiras. Nessa medida protetiva, ele não pode se aproximar dela, seja físico ou por nenhum meio de comunicação. Então, nós sim conseguimos proteger com a medida protetiva. E caso a medida protetiva não seja o essencial, não consiga coibir, porque a gente sabe que tem aqueles homens que são mais agressivos. Então, esses homens a gente consegue ali tirar ele da sociedade, a gente pede a prisão e aí ele vai responder o processo em preso. A conselheira tutelar da Zona Norte 1 afirma que os maiores casos de violência no local envolvem violência física, psicológica e patrimonial. São mulheres que sofrem violência psicológica, porque os genitores relatam que se elas forem embora de casa, elas não vão levar os filhos. Que se elas levarem os filhos, eles vão perseguir, que eles vão dizer que se elas arrumarem um padrasto, eles vão denunciar, dizendo que o padrasto aliciou, fazendo boletins falsos. E também a gente vê uma violência patrimonial. E também a gente vê uma violência patrimonial.